Na Mix, o melhor mix do Brasil! Brasil Mix! Bora renovar a sua playlist! Venha aprender a montar a sua e, de quebra, descobrir histórias das músicas, novos estilos e muito mais com o podcast Playlistando! Se a gente pensar nas canções que mudaram o rock, ou que impactaram o rock... ... ... ... E você confere os episódios na íntegra em radiomixfm.com.br ou na sua plataforma de streaming preferida! Mais um conteúdo! É o Mix Brasil! CYM941 Mix Guaratinguetá Emissora Integrante da Rede Mix de Rádio 106.7 A partir de agora, Jornal da Mirna! Informação, estação de serviço Entrevista e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo! Emira Notícia! Apresentação, João Vitor, Berto Couto, Marco Lancho! Agora são seis horas mais quatro minutos. Muito bom dia, João Vitor! Bom dia, Beto Couto! Bom dia, Marco Baracho! Hoje é dia 26 de maio do ano de 2023, uma sexta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora, você confere as manchetes que estarão na mira da notícia nesta edição. Manchetes, Jornal da Mix. Seis horas mais cinco minutos. Preparados, começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região. O Jornal da Mix recebe hoje o vice-prefeito de Guaratinguetá, fisioterapeuta, doutor Regis Yasumura. Vamos falar sobre obras e política. O Fundo Social recebe duas cadeiras de rodas como doação da Basf. A presidente do Fundo Social, Andréa Évora Soliva, diz que terá grande utilidade para o nosso município. Homem de 29 anos é baleado em Guaratinguetá. O crime aconteceu no bairro Vila Angelina por volta das 11 horas de ontem. Homem é preso com submetralhadora e drogas em residencial de Guará. Aparecida Zé na fila de espera por exames por imagens. Sidney Magal passa mal em São José durante show e ambulância é acionada. Câmara de Ubatuba remarca a votação de impeachment da prefeita para o dia 29 de maio. Com atrações de peso, Expo Terra Piquetão recebe investimento de um milhão e meio de reais. Prefeitura de Piquete projeta atrair mais de 120 mil espectadores. Evento gratuito ocorre entre 6 e 9 de julho. Incêndio em vegetação de Taubaté queima o equivalente a três campos de futebol. Caminhão carregado de pedra tomba na rodovia Oswaldo Cruz. Jacareí sanciona aumento do salário dos servidores e professores. Procurada pela Justiça é capturada em Aparecida. Justiça determina que São Sebastião apresente detalhes sobre o uso de verbas recebidas após tragédia. 150 mil contribuintes da região do Vale ainda não entregaram as suas declarações. Motociclista morre durante acidente com carro e caminhão na rodovia Duva. Vitima tinha cerca de 40 anos segundo a PRF. Resgate chegou a ser acionado mas o homem morreu no local. Não perca a sua hora. 6 horas 7 minutos. Repita. 6 e 7. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da MIS na vira da notícia. MIS. Governo anuncia corte de impostos para deixar carros mais baratos. Medida vale para veículos de até 120 mil reais. O objetivo é fazer cair o preço até 10,79%. CPI dos Atos Golpistas Relatora diz que radicais tentaram golpe. Suposta bomba em mala no aeroporto de Joinville mobiliza a Polícia Federal e atrasa a voo. STF nega recurso de Dallagnol terá que indenizar em 75 mil reais a Lula. Política de drogas no Brasil é uma das mais atrasadas aponta levantamento. Tarcísio sanciona salário mínimo de mil quinhentos e cinquenta reais em São Paulo. Tribunal Superior Eleitoral multa a deputada Carla Zambelli em trinta mil reais por fake news sobre manipulação de urnas eletrônicas. Estado do Rio confirma segundo o caso de ave silvestre com H5N1. A ave foi encontrada em Cabo Frio. Governo cria grupo para auditoria em programa liderado por Michele Bolsonaro. Polícia Federal investiga fraudes em testes de covid-dezenove em Santa Catarina. Gilmar Mendes vota pela absolvição de Fernando Collor de Melo no STF e critica Lava Jato. Bolsonaro é condenado em segunda instância por ataques a jornalistas durante mandato. Ex-presidente tem pena a pagar e indenização de cinquenta mil reais por dano moral coletivo a jornalista. Justiça condena defensores do kit covid a pagar cinquenta e cinco milhões de reais por danos coletivos à saúde. Grupo que contava com a empresa fabricante de Ivermectina divulgou publicidade recomendando o uso de remédios contra a covid. Investigados foram condenados em duas ações. Autor do pedido da CPI dos atos golpistas incitou atos golpistas diz Polícia Federal. Mesmo com voto de Gilmar Mendes Collor é condenado no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Ministros do STF são informados de que Lula indicará Zani em breve. Tina Turner deixa a fortuna de duzentos e cinquenta milhões de dólares. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM. Mas antes tem os destaques do esporte com ele Beto Couto. Gaviões exige vitória diante do Fluminense. Pela Bezinha o Mantiqueira recebe amanhã o José Ence no gigante da Vila Paraíba. CBF lança campanha com racismo não tem jogo. Abel Ferreira está nos planos do PSG. E o Atlético Mineiro divulgou o vídeo de vestiário lá da sua arena para torcedores assistirem a aquecimento da equipe. É um tipo de aquário. E o Papa Francisco recebeu do prefeito de Santos lá no Vaticano duas camisas. Uma com o nome dele Papa Francisco e outra com o nome do Rei Pelé. Essas e outras a partir de agora aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix na Mira da Notícia. Legal. Seis horas mais dez minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Estamos iniciando nesta manhã de sexta-feira. Hoje sextou, hein, gente? Mais uma edição do Jornalismo aqui pela sua Rádio Mix FM. Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para todo o Grande Vale do Paraíba em 106,7. A partir de agora até as oito horas da manhã já estamos aqui prontos e preparados para levar sempre a melhor informação para você logo nas primeiras horas do dia. Portanto, fique à vontade, participe conosco, interaja através do nosso WhatsApp no 996356527 996356527 Estamos também ao vivo através do Facebook. Lá também você pode nos assistir e, por favor, curta a nossa live e compartilhe para que possamos chegar a mais e mais pessoas. Portanto, tudo pronto, preparado. A partir de agora, a informação chegando até você. Seis horas mais onze minutos, cumprimentar aqui mais uma vez os meus parceiros, companheiros de todas as manhãs, João Vitor e Beto Couto. Bom dia a vocês. Bom dia, Marco Baracho. Bom dia, João Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Mix. Hoje, sextou, né? 26 de maio e nesta data, em 1972, os Estados Unidos e União Soviética assinaram o tratado sobre mísseis antibalísticos. Em 1986, a Comunidade Econômica Europeia adotava a bandeira europeia. Em 1969, Apolo 10 retornava à Terra após um teste bem sucedido de oito dias de todos os componentes necessários para o primeiro pouso tripulado na Lua. Hoje é dia de um punhado de coisa também. Hoje é dia nacional de combate ao glaucoma. Dia do revendedor lotérico. Bom dia a todos os revendedores lotéricos aqui de Guaratingueté e região. Eu mando um abraço especial para o Rui lá da Apolo 11. Em 1918, tivemos a inauguração dos primeiros circuitos telefônicos entre Rio e São Paulo. Em 1968, em uma data como hoje, 26 de maio, nós tivemos o primeiro transplante de coração no Brasil realizado pelo nosso conterrâneo guaratingataense doutor Verbini. E, portanto, João Vitor, dia importante hoje para a humanidade, principalmente para os brasileiros. Beleza, Beto. Muito bom dia a você, bom dia a Marco Antônio Baracho e também ao Oceano de audiência da rádio Mix FM 106,7 falando de Guaratinguetá para todo o sul de Minas, sul fluminense e, claro, ao nosso glorioso Vale do Paraíba. Pois é, né? Você conhece essa música? É, eu aprendi na escola, falava sobre o Vale do Paraíba. 6 horas da manhã, mais 13 minutos, até as 8 horas tem muita notícia, informação, debate e, claro, a sua participação neste, que é o dia mais bonito da semana. Cês tomem a gente, entretanto, ainda é hora de trabalho. Muito bem, 6 horas 14 minutos, deixa eu dar um toque aqui especial para você que está querendo trocar de carro. É, exatamente, hoje e amanhã os 10 primeiros clientes que comprarem um Hyundai zero quilômetro na Hyundai Soliva vão ganhar documentação e tanque cheio. É isso mesmo, não perca tempo e garanta o seu Hyundai. Olha, tem o Hyundai 20, tem, aliás, o HB20, HB20 Sedan e também Creta Nova Geração à pronta entrega. E, além disso, você comprando o seu Hyundai na Hyundai Soliva, você vai ganhar a documentação e tanque cheio. Grande promoção para você, tá bom? Entre em contato com o pessoal lá da Hyundai na Avenida Padroeira do Brasil, 680 em Aparecida, ou então ligue 3105-1659 ou 988-2004-18. Hyundai Soliva, você sempre de carro novo e aproveitando esta grande promoção na sexta e sábado agora, portanto, hoje e amanhã, os 10 primeiros clientes que comprarem Hyundai zero quilômetro vão ganhar documentação e tanque cheio. 6 horas 15 minutos, é hora de você conferir o nosso Minuto de Sabedoria. Página número 119. Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é de mais precioso para que você o estrague. Página número 119 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix. Na Mira da Notícia. Aqui a pouco voltamos. O Jornal da Mix. Na Mira da Notícia. Cota Segue Celadoria Patrimonial Empresa de Segurança Líder de Mercado na região Portaria e Recepção Celadoria e Limpeza e Segurança Patrimonial A equipe Cota Segue é experiente qualificada e treinada através de planejamento estratégico para segurança e celadoria e com certificação dos órgãos reguladores Soluções para indústrias Shoppings Condomínios Residências Escolas Eventos Distribuição e órgãos públicos Atuando em São Paulo Minas e Rio de Janeiro Contato Rota Segue Celadoria Patrimonial 12 97402 4064 Mix Aposentado e pensionista Quis 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 Alô aposentado e pensionista preste atenção nesta informação garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros cobrimos qualquer oferta da concorrência temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora além das taxas imbatíveis do Bradesco precisando de empréstimo venha para o lugar certo venha para o Mário da Bradesco Promotora na esquina do aposentado ou então ligue 3128-2222 106.7 Mix Muito carinho e tradição Estamos com prescrição Cuida de você sempre for nossa missão Cuida de você Laboratório FG FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filipe 325 Fone 332 4548 e também no Condomínio Central Saúde Laboratório Mix 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Muto Magic Central São brindes como frutas liquidificador patedeira sanduicheira aquecedor aspiradora de pó mixer churrasqueira elétrica e tanquinho e para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas com o Númulo Magic Central com você em todos os momentos já pensou em andar sempre de carro zero conhece o plano compra certa Hyundai o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro funciona assim recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo aí vem as parcelas reduzidas até 50% menores que um financiamento tradicional e uma parcela final até 40% do valor do veículo ao final do plano você tem duas opções quitar a parcela final e ficar com o veículo ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai um Hyundai zero viu como é fácil compra certa Hyundai o jeito inteligente de andar sempre de carro zero consulte mais opções do compra certa no site Hyundai.com.br Mix Mix Atenção o prazo para declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês a declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso fique atento a assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo assessoria contábil José Luiz Nunes fone 3133 5565 trate com quem entende do assunto assessoria contábil José Luiz Nunes em Guaratinguetá e região baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular 4 lojas Centro Pedregulho Jardim do Vale JK 106.7 Rota Seg Seladoria Patrimonial Empresa de Segurança Líder de Mercado na região Portaria e Recepção Seladoria e Limpeza e Segurança Patrimonial A equipe Rota Seg é experiente qualificada e treinada através de planejamento estratégico para segurança e seladoria e com certificação dos órgãos reguladores soluções para indústrias shoppings condomínios residências escolas eventos distribuição e órgãos públicos atuando em São Paulo Minas e Rio de Janeiro Contato Rota Seg Seladoria Patrimonial 12 97402 4064 Jornal da Mix na mira da notícia Mix Legal gente 6 horas mais 21 minutos o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva tem promoção hoje e amanhã lá na Hyundai passe por lá veja as novidades e saia pilotando um Hyundai zero quilômetro com tanque cheio e documentação só na Hyundai Soliva em Aparecida tá bom? A informação importante para o dia de hoje é que amanhã sábado vai acontecer em Guaratinguetá na Praça Conselheiro Rodrigues Alves a partir das 8 horas da manhã um mutirão de vacinação contra a gripe comum contra o vírus da influenza é muito importante essa imunização é gratuito e direito do cidadão então na Praça Conselheiro Rodrigues Alves a Praça Central de Guaratinguetá você vai poder ser vai poder ser vacinado contra o vírus H1N1 acho que é isso mesmo né? a gripe comum beleza? é o vírus influenza esquece esse negócio de H1N1 é a gripe comum ok? para os idosos e também para a população de uma forma geral até o meio dia a equipe da Secretaria de Saúde estará à disposição com as suas enfermeiras técnicos assistentes fazendo esta campanha de vacinação positivo? então amanhã a partir das 8 horas da manhã a gente se vê lá na Praça Conselheiro muito bem falando em vacinação é muito importante você comparecer como disse agora há pouco João aí na Praça Conselheiro Rodrigues Alves nesta campanha de vacinação por outro lado tem uma informação aqui que diz o seguinte a Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou defensores do chamado tratamento precoce contra a Covid-19 a pagar indenizações no valor de 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde a decisão foi divulgada pelo Ministério Público nesta quinta-feira segundo a denúncia os acusados divulgaram um material publicitário que estimulava o consumo de medicamentos para o tratamento ineficaz contra a Covid-19 que também ficou conhecido como kit Covid a publicidade foi intitulada como manifesto pela vida e foi assinada por um grupo chamado Médicos Tratamento Precoce Brasil no comunicado os representantes defendiam o uso de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina no entanto estudos científicos comprovaram a ineficácia desses remédios contra a Covid segundo o Ministério Público Federal a recomendação dos medicamentos no informe publicitário não indicava os possíveis efeitos adversos além de estimular a automedicação a Justiça Federal condenou em duas ações a Médicos pela Vida Associação Dignidade Médica de Pernambuco e também as empresas Vitamedic Indústria Farmacêutica Centro Educacional Alves Faria e o grupo José Alves a V-Mectina é fabricante da Ivermectina e foi alvo da CPI da Covid no Senado de acordo com o Ministério Público a empresa financiou a publicidade regular no investimento de R$ 717 mil cruzando os dados fornecidos pela própria farmacêutica a CPI o faturamento da Vita Medic com a venda de caixa de Ivermectina em 2020 foi de cerca de R$ 469 milhões O valor é 2,925% superior ao faturamento de 2019 informado pela empresa que foi de R$ 15,5 milhões ou seja com estas publicidades que foram feitas por este grupo na época da Covid-19 da pandemia ou seja estimulando a venda da Ivermectina porque o que vendeu de Ivermectina no Brasil foi coisa inacreditável a justiça agora condenou porque foi comprovado cientificamente que este produto não era e não é eficaz contra a Covid-19 Legal Aproveitando o gancho aí Marco, João e ouvintes você vai saber de quem eu estou falando João tem uma senhora que foi lá na Secretaria de Saúde esta semana e mandou parabenizar você e toda a sua equipe e a equipe lá da Secretaria pelo atendimento a Fogo foi muito bem atendida e vocês resolveram o problema dela então ela está pedindo para que a gente passe e Deus parabéns a você e a toda a equipe lá da Secretaria de Saúde Roberto, beleza recebo com muita satisfação com muito carinho desde que eu tive a oportunidade de atuar na Secretaria de Saúde no começo eu fiquei duvidoso pensei comigo será que realmente aqui é o meu lugar será que eu tenho postura para poder assumir a Secretaria de Saúde mas eu fiquei muito feliz eu estou muito satisfeito em poder atuar na saúde de Guaratinguetá ajudar as pessoas auxiliar as pessoas a gente não agiliza não passa ninguém na frente a gente só mostra o caminho das pedras ajuda acompanha se possível faz pela pessoa para que o atendimento médico aconteça quando a pessoa vai na Secretaria de Saúde é porque ela já foi no posto já foi na UPA ela está realmente precisando de alguém que possa ajudá-la possa auxiliar e é justamente para isso que eu estou lá todos os dias das oito e meia da manhã até as cinco horas da tarde dedicando todo o meu dia e a minha atenção para a saúde de Guaratinguetá falando sobre essa questão da Ivermectina a Ivermectina é um medicamento se não me engano contra a lombriga contra a verme na barriga e também contra piolho geralmente para isso que o pessoal toma a tal da Ivermectina eu tomei fiz sim aquele primeiro protocolo sabe que tomava um de acordo com o peso depois de 15 dias tomava novamente tomei porque mal não vai fazer o que poderia acontecer de fato é que eu matar as minhas lombrigas ou então matar os meus piolhos de estimação que trago desde a infância entretanto as pessoas que tomaram Ivermectina elas acabaram imaginando que estavam protegidas por um véu mágico imaginário e que poderiam trafegar ir e voltar e tal coisa e tal pela rua visitar parentes fazer churrascos ir à praia em período de pandemia este foi o ponto de erro aí está o momento em que a razão se divide nós não podemos ter esse tipo de percepção a partir do momento em que alguns estudos e a ciência nos indica que não tinha eficiência beleza eu também parei de tomar eu fui afastado lá em 2019 dos meus trabalhos do meu dia a dia no meio do ano em relação a covid-19 eu tive os sintomas da covid-19 e fui afastado quando eu passei pelo profissional médico eu recebi Marco recebi um kitzinho covid eu recebi ivermectina azitromicina 5 e a famosa hidroxicloroquina então e tomei três dias depois os sintomas de gripe eu estou falando de mim pessoal os sintomas de gripe não sei se era covid-19 porque não fiz o teste depois quando eu fiz o teste não deu nada os sintomas de gripe simplesmente desapareceram eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Ibérico Manzanetti ele foi o primeiro paciente que adquiriu covid-19 em Guaratinguetá e ele foi tratado na Santa Casa de Guaratinguetá com o protocolo da hidroxicloroquina fato é relato dele durante a entrevista que ele estava ruim e no outro dia aqui está a palavra e a gente pode trazer o doutor Ibérico ele se recuperou de uma forma muito rápida e acredita isso talvez ao efeito e aplicação da hidroxicloroquina só que o que foi feito por exemplo pelo presidente Bolsonaro foi um erro inacreditável de sair com um pacotinho de hidroxicloroquina na mão dando a entender o seguinte vá na farmácia compre o comprimido e tome não é assim a hidroxicloroquina é um medicamento perigoso se realmente ele fosse ser utilizado contra a covid-19 seria ali no hospital seria sob a supervisão médica com todas as avaliações porque a hidroxicloroquina por exemplo pode influenciar até mesmo no coração do paciente ele pode ter ali uma anomalia no seu coração então se fosse utilizado seria sob a supervisão médica então agora com o olhar retroativo nós observamos os pontos de erro e os pontos de acerto matematicamente falando e isso já foi refutado por uma profissional médica aqui no nosso programa mas matematicamente falando eu trago mais uma vez e ressuscito aquela história do hospital Santa Maggiore em São Paulo é um hospital que tratou pacientes com hidroxicloroquina comparado a um hospital de mesmo porte que não tratou com hidroxicloroquina o índice de pacientes que morreram foi muito maior de covid-19 nesse hospital onde não teve o tratamento com hidroxicloroquina entretanto a gente não sabe o perfil dos pacientes em que momento que isso foi feito e que não foi feito então cientificamente esse argumento acaba não tendo embasamento para que possa seguir adiante mas matematicamente ele deixa uma pulguinha atrás da orelha da gente então eu tenho um temor justamente por ver esses médicos condenados um médico ele não está a serviço de uma indústria farmacêutica existe alguns que estão mas eles não estão a serviço da indústria farmacêutica se um médico em determinado momento levantou a bandeira dizendo olha eu acho que eu posso salvar pacientes com esse medicamento e hoje ele é condenado poxa vida eu acho que está acontecendo um exagero eu não acho que é exagero não eu acho que deveria ser pior até porque essas pessoas como você disse colocaram em risco a vida de muitas e muitas pessoas no sentido de dizerem olha tome vermectina tome droxcloroquina que vocês vão não vão pegar covid e muitas dessas pessoas como você muito bem relatou acabaram tomando esses medicamentos que não tinha nenhum tipo de eficácia e a ciência comprova isso e deixaram de tomar a vacina por outro lado o que eles faturaram na venda desses produtos com essa propaganda irregular porque foi demonstrado agora que foi uma propaganda irregular eles ganharam muitos e muitos milhões de reais na venda destes produtos e quem incentivou a venda a propagação desses produtos na minha modesta opinião também deveriam ser punidos agora o fato de você dizer que depois de três dias João você estava bem a gripe depois de três dias para quem é acometido obviamente três dias de cama você melhora e melhora rapidamente da mesma maneira como você disse que esse médico que tomou a hidroxicloroquina no outro dia estava bom quantas e quantas pessoas tomaram a hidroxicloroquina e morreram também no outro dia mas foi por causa da hidroxicloroquina? não, foi pelo quadro de cada paciente porque a gente sabe e fazemos aqui comparativos quantas e quantas pessoas que foram acometidas pela covid e que tinham sem dúvida nenhuma no seu quadro de saúde a grande possibilidade de perder a sua vida porque já tinha algumas doenças dentro do seu organismo e talvez nem soubesse mas conseguiram escapar e quantas e quantas outras jovens e eu cito aqui o caso até mesmo do saudoso Argos Ranieri jovem que foi acometido pela covid-19 e perdeu a sua vida e quem nos diria a princípio que o Argos teria algum tipo de patologia que não soubesse ou que tinha algum problema de saúde um jovem dinâmico saudável até então então não dá para a gente explicar estas situações aliás existe até uma música que diz do crente ao ateu ninguém explica a Deus essa é a grande verdade ninguém explica essa doença até agora e não vai explicar por que que um morreu e o outro não morreu por que que um que tomou vacina morreu e o outro que não tomou vacina não morreu então não dá para a gente ficar levantando suspeitas sendo que nós não temos todo esse conhecimento e muito menos a própria saúde não tem os próprios técnicos não tem agora eu vou mais mais longe digo e volto a repetir eu acho que precisam ser punidos sim e aqueles que divulgaram que propagaram a Ivermectina também deveriam ser punidos esta é a minha modesta opinião é a mesma coisa de um laboratório amanhã depois falar olha eu descobri que a Novalgina cura câncer sabe sem nenhum tipo de levantamento sem nenhum tipo de pesquisa antecipada ou pesquisa afirmativa nesse sentido ou seja esse pessoal esse grupo que incentivou a venda de hidroxicloroquina Ivermectina eles queriam é faturar porque não tinha nenhuma eficácia tanto é verdade que você também João foi um deles e tantas e tantas outras pessoas foram desacreditados em relação a vacina quando começou a sair muita gente fala não vou tomar vacina não tem comprovação é evidente ainda é muito rápido ninguém consegue descobrir uma vacina rapidamente como descobriram contra a covid-19 e muita gente ficou desconfiada agora você desconfiar de uma organização mundial da saúde que libera uma vacina contra a covid-19 e confiar num laboratório que vende Ivermectina achando que isso seria a cura para a covid-19 isso é um absurdo isso sem dúvida nenhuma foi plantado por uma mídia falsa por fake news pelas redes sociais por aqueles que defendiam sem dúvida nenhuma a eficácia de um produto que não tinha eficácia nenhuma então eu acho que tem que ser punido sim e deveria também punir aqueles que divulgaram sobremaneira esses produtos que não tinha eficácia nenhuma olha o cidadão que chama os amigos e fala assim olha está aqui um potinho de Ivermectina um para cada um o que você acha que tem que acontecer com esse cara depende do que que ele vai fazer se for por conta covid tem aqui um pacotinho de Ivermectina estamos na pandemia e eu digo para vocês pessoal vem aqui tomar Ivermectina vem aqui pega aqui comigo tem um pacotinho para cada um eu acho que nós temos consideração o seguinte o cidadão que distribui Ivermectina já vou dizer para você já deixa o Beto concluir a conclusão minha vai dar para para deduzir é o seguinte o sujeito se ele foi foi condenado é porque estava tentando encontrar porque era uma até então era uma coisa nova você não sabia se ia dar certo ou não para você fazer teste você tem que provar para você saber se a comida está boa de sal você não tem que dar uma provadinha para saber se está no ponto certo então as pessoas tiveram que fazer muitas pessoas fizeram na maldade e aí na naquela uma de realmente muita maldade agora quem estava tentando provar que seria eficaz ou não eu acho que essa pessoa não deve ser condenada não você fez uma pergunta né João dá um pacotinho repete a pergunta é o que aconteceu comigo meu amigo me ligou e falou assim venha aqui pegar aqui a sua cota de ivermectina que já está aqui comigo certo e ele fez o mesmo para vários outros amigos vários outros colegas aí eu acho que é uma questão de interpretação de cada um eu se alguém oferecer para mim a ivermectina como ofereceram eu vou dizer para que que é ah é para a lombriga tudo bem tem eficácia tem é comprovada é ah não é para você ficar aí imunizado contra a covid-19 eu posso até tomar em relação a aceitar a lombriga agora contra a covid de maneira nenhuma e hoje não foi isso que eu perguntei o que deve acontecer eu vou concluir eu vou concluir se essa pessoa oferecesse né no sentido de dizer olha é contra covid-19 que você vai ficar salvo eu acho que essa pessoa deveria pagar na justiça pela sua mentira porque é uma mentira porque não teve comprovação nenhuma mas a mentira agora agora não peraí o Beto você sabia se era ou não não peraí deu strike mas eu tenho a minha chance de dar aqui a minha segunda jogada peraí ninguém ninguém sabia e aí você colocou a resposta não precisa nem dar resposta para você não tinha comprovação nenhuma então como é que você oferece um medicamento para uma pessoa que você não tem comprovação mas você não vai ter que experimentar para saber se funciona ou não de jeito nenhum quem experimentou esse tipo foi na onda de que isso vai salvar porque se isso fosse eficaz se isso fosse eficaz a própria organização mundial da saúde teria investido nestas fiscalizações e neste levantamento para poder distribuir logo a ivermectina então não tinha eficácia nenhuma isso aí foi desculpe eu dizer aqui isso aqui foi onda do Bolsonaro entendeu olha toma a ivermectina e a hidroxicloroquina que salva não precisa tomar vacinas foi na cabeça do Bolsonaro foi na cabeça foi na cabeça de talvez de alguns médicos e talvez de alguns empresários que queriam ganhar dinheiro em cima disso como foi aquela japonesinha lá e esse grupo que está aí que foi condenado agora a 55 milhões de reais para ressarcir a população que foi prejudicada talvez tivesse partido desse lance e o Bolsonaro para evitar o fechamento de tudo entendeu porque ele sabia que ele ia passar por momentos difíceis como passou e todo mundo passou em relação à economia não vamos tomar ivermectina olha se não é bom mas também não mata ah que isso isso foi uma termenda de uma brincadeira de mau gosto que foi feita com a população em outros países nós não tivemos com algumas raridades não tivemos esse tipo de manifestações não mesmo lá na Águia por exemplo a penetração da Covid-19 foi pífia é foi por causa da ivermectina foi foi por causa da ivermectina foi beleza a ivermectina lá é igual a água exatamente contra a parasita é foi por causa da ivermectina que na África não eu pensaria o seguinte se fossem hidroxicloroquina contra febre amarela exatamente se fossem comigo eu pensaria o seguinte é bom por causa disso foi por causa do que então o sujeito que está lá entubado que estava na época da crise pesada mesmo entubado é vai vai morrer se ele tomar vai morrer ou não morrer então vamos tomar a questão não é essa a questão levantada é que o fato de você tomar a ivermectina ela podia não fazer mal ao seu organismo né porque existe já comprovadamente que ela tem eficácia em outros sentidos agora você é simplesmente afirmar que a ivermectina iria salvar você essa é a questão essa é a chave nossa mas eu não vi ninguém afirmar que a ivermectina falando sério mesmo você acabou de dizer aí e vai me salvar você acabou de dizer aí eu falei da hidroxicloroquina você acabou de dizer aí e citar alguns exemplos que teve um médico que tomou hidroxicloroquina no dia estava bom não é que você falou a ivermectina ah que isso hidroxicloroquina é uma coisa mas nós estamos nós estamos falando aqui da ivermectina exato não estou falando da hidroxicloroquina mas você disse aí que alguém disse que a hidroxicloroquina que a ivermectina vai te salvar da covid eu nunca vi ninguém falando isso não o Bolsonaro não falou ivermectina não salvar da covid não bom você nunca ouviu o Bolsonaro falar tome ivermectina tome hidroxicloroquina tome ivermectina é uma coisa agora tome ivermectina que ela vai te salvar da covid é outra a quem acusa o ônus da prova não é uma questão de acusação é uma questão só de interpretação não é lógico que é uma questão de acusação nós estamos aqui dizendo que o cidadão fez isso é acusar tanto é mas na verdade ele não fez então nós estamos diante de uma mentira não ele não fez ele não fez nada disso ele não incentivou a ivermectina não comprou ivermectina no exército ele não fez nada disso por favor não distorça o que eu estou dizendo eu estou dizendo o seguinte Bolsonaro incentivou ivermectina incentivou comprou comprou incentivou hidroxicloroquina incentivou mas qual foi o momento que ele falou olha esse remédio vai salvar você da covid-19 é isso que eu estou querendo então por que que ele fez uma uma divulgação muito forte em relação a ivermectina a troco do que? a troco do que? a troco do que? a troco do que seria? a troco do que? a troco do que seria? eu faço a pergunta pra você a vida meu Deus do céu dá licença se você incentiva alguém a tomar um remédio a troco do que que você está incentivando a pessoa? só pra ele ficar vermelho pra ele ficar amarelo pra ele ficar branco não é perdoa cor de rosa ah tá certo você incentiva alguém a tomar pinga toma pinga toda hora toma lá toma mais um lavrado agora vai lá e toma mais um copo você está incentivando a pessoa a ficar o que? sã? ou bêbada? ah pelo amor de Deus olha nós temos argumentos isso que é essa comparação pelo amor de Deus por que que nós incentivamos? por que que nós incentivamos? tô com medo desse vírus aí por que que nós incentivamos aqui? isso é um dose de pinga? isso não é o comparativo que eu fiz aqui mais claro pra população entender por que que o Bolsonaro incentivou todo mundo a tomar ivermectina? eu já respondi 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 eu acabei de responder aqui ó o Ricardo está falando pra mim aqui ó Bolsonaro defende o uso de ivermectina contra a covid numa live que foi interrompida tá aqui tá aqui tá mantendo aqui pra mim eu acho que eu vou ter que desenhar porque as pessoas o ouvinte e o companheiro eu já entendi você já entendeu o que você está querendo desenhar você está querendo dizer que o Bolsonaro não disse que a ivermectina salvava contra a covid é isso que você está dizendo exato então eu concordo com você eu nunca ouvi o Bolsonaro dizer olha, tome a ivermectina porque ela vai salvar você da covid isso eu não ouvi tá? ok agora você incentivar alguém a tomar um produto que não tem eficácia comprovada contra uma doença que ainda ninguém conhece é a troco do que, gente? olha pra mim Marco, a troco de proteção proteção do que? é aquele velho exemplo pesquisa, Marco pesquisa sabe por que não é pesquisa? porque a gente não pode ser tratado como cobai exato esse ponto agora é o seguinte hoje hoje existe a tal comprovação e dentro da ciência muitas divergências mas a gente pega aquele que nos convém hoje existe essa questão aí que a ivermectina e a hidroxicloroquina não tem no momento do furacão da pandemia a história era outra a gente observar o passado com olhos atuais é super fácil eu mesmo já corrigi vários posicionamentos meus durante a pandemia agora observando com olhos atuais isso é fácil de fazer isso é simples agora é o velho exemplo às vezes ridículo do avião caindo e do paraquedas não sei se vai funcionar mas eu vou cair é o Leandro está fazendo uma brincadeira aqui incentivar eu estou falando sério é só para eu vou continuar falando sério com você só para incentivar e dar aqui atenção ao nosso ouvinte o Leandro diz aqui incentivar a tomar pinga o Lula que incentiva é a opinião dele só para descontrair agora agora pois não Beto é acaba de chegar uma mensagem aqui o seguinte que na época da pandemia pesada mesmo médicos plural de Goratiguetá chegaram a receitar depois eu falo em off para vocês uma pessoa conhecida aqui que o médico chegou a receitar os médicos chegaram a receitar justamente a Ivermectina Beto mas incentivar incentivou médico incentivou tem até hoje médico tem profissional que ainda acha mesmo com a negativa de todos os levantamentos que foram feitos análises que foram feitos e que detectaram que a Ivermectina não tem eficiência nenhuma contra a Covid-19 aqui ó ainda tem muitos profissionais que acreditam que ainda acham isso aí é uma opinião uma questão de cada um agora você fazer isso para você você achar olha eu tomando Ivermectina eu vou ficar imunizado contra a Covid-19 é problema de cada um agora o que nós não podemos é um presidente da república é um especialista né que simplesmente comprove ou pelo menos divulgue como foi feito pelo Bolsonaro incentive a tomar um medicamento que não tem eficácia nenhuma essa é a questão que nós estamos levantando aqui o pensamento de cada um eu respeito se você acha que tomar Ivermectina é bom para você maravilha se de repente você achar que tomar Novalgina é contra qualquer outro tipo de doença maravilha que não seja para febre como já é comprovado tudo bem eu respeito a opinião de cada um agora que nós não podemos e a justiça foi muito bem clara é condenar as pessoas que incentivaram e venderam estes produtos dizendo que iria conter a Covid-19 é só isso que eu entendo dessa maneira então olha Bolsonaro incentivou incentivou outros médicos incentivaram sem dúvida nenhuma mas caíram agora por quê? porque foi comprovado que não tem eficácia nenhuma e foram condenados a 55 milhões de reais para poder ressarcir talvez não sei de que maneira não li o texto todo não sei para onde que vai esse dinheiro se vai para as famílias que perderam os seus entes queridos se vai para alguma instituição sei lá para onde que vai esse dinheiro mas foram condenados por quê? porque foi comprovado que incentivaram a venda de um produto e ganharam dinheiro para caramba numa ineficácia de um produto contra a Covid-19 é só essa a questão beleza essa é a questão esse é um ponto de concordância que nós temos 6 horas 48 minutos temos participação de ouvinte aqui mas acho que já falamos bastante sobre esse assunto aqui fazendo contato conosco o Cláudio também acompanhando o Daniel também muito obrigado pela audiência a Cecília vocês dois vão discutir o dia inteiro e não vão chegar a um denominador comum não vamos chegar Cecília sabe por quê? não vamos chegar com todo respeito a sua participação porque hoje e também já atrás quem é Bolsonaro é a favor da ivermectina e da hidroxicloroquina e quem não é Bolsonaro é contrário a hidroxicloroquina então é uma questão política não é nem uma questão de saúde e nós aqui eu e João não somos técnicos para trazer maiores avaliações a respeito desses produtos tecnicamente nós estamos falando aqui do que acontece do que aconteceu e do que nós estamos lendo agora quem está ouvindo o nosso programa neste momento e é partidário ao Bolsonaro talvez seja a favor do João quem é contrário ao Bolsonaro é a favor a minha opinião essa é a grande questão nós não vamos chegar a lugar nenhum sem dúvida nenhuma mas parabéns ao Ministério Público deste Estado que condenou estas empresas a ressarcirem não sei para onde 55 milhões de reais e volto a repetir na minha modesta opinião quem incentivou a venda de Ivermectina contra a Covid-19 também deveria ser condenado não só a venda a distribuição gratuita também quem distribuiu foi o governo federal não estou falando para o governo federal quem distribuiu foi na farmácia de manipulação comprou lá um saco de hidroxicloroquina chamou os amigos e falou assim um para cada um também deveria ser condenado também deveria ser condenado como o próprio governo federal que liberou esse kit aí chamado kit Covid-19 e que distribuiu para os pacientes aqui ó qual pesquisa que fala que o boldo cura o fígado mas todo mundo toma dizendo aqui também numa comparação o nosso ouvinte é bom é isso aí é deixa eu dar uma olhada aqui pelo Facebook pedra se você acha que faz bom para o seu filho como tem uma vez o que a doutora Rita Marton lá de Lorena disse certa vez eu estou olhando o Facebook aqui se falassem que cocô de galo salva da Covid-19 eu comeria eu comeria exatamente se dissesse que não salva mal também não tem não vai fazer mesmo teria morrido é não mas engrossa a voz mas engrossa a voz mas em compensação o que essa firma ganhou de dinheiro nessa venda né olha aqui ó João a turma do faz o L pradou o fique em casa muitas pessoas se contaminaram muitas dessas morreram pela Covid-19 quem será punido porque o fique em casa não solucionou ah não não solucionou não eu queria ver se todo mundo continuasse fazendo o que fazia todo dia para ver quantas mortes teria no Brasil não solucionou não não é que tecnicamente falando e eu concordo contigo que nós aqui temos a profundidade técnica de um pires para poder falar sobre esse assunto e as vezes eu tenho medo porque em 90% das vezes a gente acaba falando besteira por não conhecer o assunto houve um estudo em determinada cidade em determinado país uma cidade muito grande a cidade de Nova York as pessoas que foram contaminadas com a Covid-19 quase 80% estavam em casa mas por que que isso aconteceu porque é quase óbvio uma pessoa ou duas da casa sempre precisavam sair então trouxe para dentro de casa o vírus no final das contas lá na frente sair de casa ou não sair de casa daria na mesma só que o seguinte nós não podemos observar o passado com olhos atuais nós estávamos vivendo um momento de desespero nós precisávamos tomar uma atitude tentar corrigir um erro do passado com conclusões do presente não vai dar certo é só o Brasil que está errado que fomentou fique em casa só o Brasil Itália não fez Estados Unidos não fez Inglaterra não fez outros países não fizeram também esse tipo de movimentação olha fique em casa não trabalhe vai fazer o seu trabalho home office só o Brasil que fez isso eu queria ver se tivesse liberado tudo vamos continuar do mesmo jeito todo mundo trabalhando na fábrica todo mundo saindo todo mundo exercendo as suas funções todo mundo não usando máscara vamos fazer do jeito que está como se nós não tivéssemos aqui uma pandemia e fosse apenas um bichinho aqui nas nossas costas e que não ia acontecer nada aí eu queria ver quantas pessoas teriam morrido no Brasil a gente não pode trazer matemática para a ciência ficou claro para mim em conversas aqui no nosso programa com especialistas mas se a gente for pegar países que deram uma banana para a Covid-19 trataram como uma doença normal e países que se preocuparam com ela o índice de mortalidade foi a mesma coisa também comparar por exemplo a Austrália a Austrália fez um lockdown gigante a Austrália fechou portas fechou tudo acabou e o pessoal obedeceu conversava com uma Guaratinga Itaense que morava na Austrália Claudinha Cláudia Turra Torres e ela falava olha aqui ninguém sai na rua não é ordem é pedido mas ninguém sai morreu percentualmente falando matematicamente falando a mesma quantidade de pessoas que em países que não fizeram lockdown dou um exemplo por exemplo um exemplo por exemplo a Indonésia que também deu uma banana para a Covid-19 morreu o mesmo percentual de pessoas fato é que esse vírus da Covid-19 é um dos vírus uma das doenças mais cretinas e salafrárias que eu já vi na minha vida porque ela ataca o corpo humano no seu calcanhar de Aquiles seja ele qual for esse vírus chinês ele entra no corpo do ser humano e ele vai procurando qual que é a fraqueza seja diabetes seja hipertensão seja problemas cardíacos então é um vírus cretino safado que se aproveita da nossa fraqueza e a gente precisa estar protegido contra ele muito bem são seis horas mais cinquenta e quatro minutos o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva hoje e amanhã tem promoção na Hyundai Soliva você leva o seu HB20 ou seu Creta zero quilômetro com super condições de financiamento ainda com tanque cheio e também com toda documentação procure a Hyundai em aparecido bom dia bancada Marco, João e Beto o que foi que aconteceu com vocês hoje em sexto no final de semana valeu a dona Maria Ortiz lá do São Manuel ouvinte todos os dias Ana Lúcia Jesus João é sempre a favor do Bolsonaro essa palavra sempre ela pode sair da sua frase que eu sou um defensor e simpático ao governo que se encerrou é fato sou homem de dizer que o defendo entretanto a palavra sempre ela não faz parte a Cecília volta aqui mais uma vez João adoro esses perrengues de vocês não é perrengue não isso aqui é debate de ideias porque para o ouvinte acredito ser salutar eu dou um posicionamento o Marco dá outro o ouvinte escolhe aonde ele se posiciona exatamente bom vamos em intervalo comercial e voltamos já já e não foram só essas empresas que foram condenadas não viu Bolsonaro também é condenado mas por outro caso daqui a pouco a gente traz aqui os detalhes daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix na mira notícia rota segue seladoria patrimonial empresa de segurança líder de mercado na região portaria e recepção seladoria e limpeza e segurança patrimonial a equipe rota segue é experiente qualificada e treinada através de planejamento estratégico para segurança e seladoria e com certificação dos órgãos reguladores soluções para indústrias shoppings condomínios residências escolas eventos distribuição e órgãos públicos atuando em São Paulo Minas e Rio de Janeiro contato rota segue seladoria patrimonial doze nove sete quatro zero dois quarenta meia quatro cento e seis ponto sete serviço de monitoramento vinte e quatro horas é com a Secure Alarmes a Secure Alarmes tem dezessete anos de mercado e é o serviço de monitoramento mais moderno da região do Vale isso porque só a Secure Alarmes tem um serviço de monitoramento integrado com o app para o seu celular além de automações e muito mais serviços com tecnologia avançada ligue para o número três um cinco sete trinta e nove meia cinco ou acesse segurealarmes ponto com ponto BR e contrate o melhor serviço de monitoramento vinte e quatro horas para o seu imóvel com planos a partir de cento e dez reais Secure Alarmes Segurança e Tecnologia Lado a Lado mix aposentado e pensionista Alô aposentado e pensionista preste atenção nesta informação garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de vinte anos no mercado sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros cobrimos qualquer oferta da concorrência temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora além das taxas imbatíveis do Bradesco precisando de empréstimo venha para o lugar certo venha para o Mário da Bradesco Promotora na esquina do aposentado ou então ligue três um dois oito dois 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 Siga a Mix no Instagram Mix cento e seis sete Muito carinho e tradição Exames com precisão Cuida de você Sempre importa Nossa missão Cuida de você Laboratório FG FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filipe 325 Fone 1332 4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório Acesse radiomixfm.com.br 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Muto Médico Central São brindes como frutas liquidificador patedeira sanduicheira aquecedor aspiradora de pó mixer churrasqueira elétrica e tanquinho e para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio o sorteio será uma TV Smart de 42 polegadas do Plano Médico Central com você em todos os momentos 106.7 Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Seta Hyundai o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo Aí vem as parcelas reduzidas até 50% menores que um financiamento tradicional e uma parcela final até 40% do valor do veículo Ao final do plano você tem duas opções quitar a parcela e ficar com o veículo ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Seta Hyundai o jeito inteligente de andar sempre de carro zero Consulte mais opções do Compra Seta no site Hyundai.com.br Lins Atenção O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso Fique atento A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone 3133 5565 Trate com quem entende do assunto A assessoria contábil José Luiz Nunes em Guaratinguetá e região 106.7 Mix 4 lojas Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e Jardim do Vale. Jardim do 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 J a senhora, viu? Gente boa, o Tiago, viu? Olha, excelente profissional aos motoristas também, aos técnicos, às enfermeiras, aos assistentes, é o chefe da farmácia, o Tiago, ele que tá sempre lá na Secretaria de Saúde, logo nas primeiras horas da manhã, um dos primeiros e um dos últimos que saem. Tem o pessoal também que tá no transporte, a Luciene, também a Alessandra, muito obrigado pela audiência. Olha, eu gostaria da autorização de vocês para trazer a previsão do tempo. Previsão do tempo. Exatamente três minutos, mais sete horas da manhã. Hoje é dia 26 de maio, ano de 2023, uma sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia nos informa que, neste momento, 13 graus na cidade de Canas. O dia deverá ter predomínio de sol. A temperatura poderá chegar à casa dos 27 graus às quatro horas da tarde. Depois, a temperatura entra em declínio. Amanhã, sábado, as temperaturas variam de 13 a 28 graus, mesmo cenário do domingo. Ontem, eu havia dito que na próxima semana teria chuva. A previsão já mudou, mas eu atualizo na segunda-feira. São informações do Instituto Nacional de Meteorologia, em nome de Rota Segue, Zeladoria Patrimonial. Você está ouvindo o Fuso Nacional de Luz, na Mira da Notícia. Muito bem, são sete horas, mais treze minutos. O melhor negócio da sua vida está na Hyundai Soliva, nesta sexta e sábado, com grandes promoções. Passe por lá e você vai, sem dúvida nenhuma, ficar muito satisfeito. O Marco, essa promoção da Hyundai Soliva aí, é só promoção? Para mocinha, não tem não? Tem, para mocinha, tem promoção. Tem a seu gosto, né? Tem aquele carro mais esportivo, tem aquele carro mais do vovozão, enfim. São carros muito bons da Hyundai. E a Hyundai está com um design muito legal de carros, viu? É bonito, né? Muito bonito. Muito legal. Olha, eu prometo que eu vou ler a notícia, mas não vou comentar, tá bom? O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar indenização de R$ 50 mil por dano moral coletivo a jornalistas. A ação, ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, em 7 de abril de 2021, acusava Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando a imagem e a honra dos jornalistas indistintivamente durante seu mandato encerrado no ano passado. Na primeira instância, a juíza Tamara Matos relembrou ofensas do ex-chefe de Estado aos profissionais e determinou o pagamento de R$ 100 mil ao Fundo Estadual de Direitos de Defesa, difusos em julho de 2022. A segunda instância, agora, reduziu o valor indenizatório pela metade, mantendo a condenação. A decisão foi por unanimidade. A reportagem procurou Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e que tem assessorado o ex-presidente entre dezoito e dezenove horas, ligou por três vezes e enviou mensagens, mas não obteve resposta até a conclusão do texto. Em primeira instância, a defesa do ex-presidente disse que os comentários dele não são ilícitos, afirmando que constitui apenas o seu direito de crítica a reportagens que, na sua visão, não representavam a verdade dos fatos e que eram ofensivas e atentatórias à sua própria reputação. Ou seja, na primeira instância, condenado a R$ 100 mil, foi para a segunda, perdeu ainda também o seu recurso, só que houve uma diminuição em relação ao valor e foi condenado em R$ 50 mil. Mas ainda cabe a terceira instância. Será que vai cair para R$ 25 mil? Não vou fazer comentário a respeito desse texto. Comenta aí, Beto. Foi uma atitude bastante interessante do tribunal, principalmente a gente sabe o tratamento que os jornalistas tinham com o Bolsonaro. Tem aquele episódio aqui em Guaratinguetá, né? Da visita do presidente... É o episódio do Carboca, né? No UPA, na UPA e tal. Então, é... Esse caso ficou famoso e jamais será esquecido. Principalmente por quem apanhou, né? Aquele dia lá foi um total exagero do Bolsonaro, que é a marca principal dele, né? É o exagero e muitas vezes para o lado grosseiro. Até mesmo as piadas que o Bolsonaro faz sempre tem cunho grosseiro, mas eu votei no presidente da república, eu não votei para ter um amigo. Então, para mim, não faz diferença. É... Agora, comentando essa questão que aconteceu aqui em Guaratinguetá, foi muito peculiar. Foram, se eu não me engano, de 13 a 14 milhões de reais que chegaram aí nos cofres da prefeitura para poder tocar a pandemia. Não sei se quando Bolsonaro estava aí já tinha chego essa grana, se não tinha chego ainda. Fato é que foi dinheiro do governo federal, aplicado pelo prefeito Solivo em Guaratinguetá, é que nós conseguimos construir a UPA, depois que já havíamos ganhado o prédio por parte do governo estadual. Bolsonaro parou ali em frente da UPA de carro, desceu do carro sem máscara, entrou na UPA de máscara e foi dar entrevista coletiva. Com 500 mil coisas para perguntar, o espírito de porco do jornalista foi perguntar, por que você desceu do carro sem máscara? Aí, né, bicho? Aí o Bolsonaro soltou aquele calaboca. Com 500 mil coisas sendo feitas, jornalista, pelo amor de Deus, né? Eu não vou nem comentar. O meu amigo Beto Couto, o Ricardo e Lorena tá dizendo aqui, vocês sabem me dizer se terá algum jogo de futebol do Mantiqueira ou do Atlético Guaratinguetá esse final de semana no Dario Rodrigues Leite? Acho que ele tá querendo vir assistir, tem Beto? Pela Valencia e Mantiqueira. Ah, então tá bom, Ricardo. Se quiser vir, pode vir, tá bom? Pode vir, avante Mantiqueira. Exatamente. Deixa eu só corrigir uma falha aqui, tô recebendo mensagem também aqui dos motoristas que estão atuando da Secretaria de Saúde. Não adianta, virei porta-voz, visto essa camisa com muito orgulho e com muita satisfação. Bom dia aos motoristas também da Secretaria de Assistência de Saúde aqui de Guaratinga. Você falou agora que veste essa camisa. Ah, eu gostei demais. Será que é uma bandeira que você vai defender futuramente? Pode ser que seja, viu? É, foi quase que pra mim uma surpresa ser escolhido pra poder atuar nesse sentido e quem sabe, né? Por que não? Quanto mais pessoas militando e trabalhando por um mesmo objetivo, remando no mesmo caminho, no mesmo sentido, a gente vai conseguir o objetivo mais rápido, né? Muito bem, sete horas mais nove minutos. Olha, uma informação aqui da região do Vale do Paraíba e que chama atenção. Doutor Reggio, por favor, sente aqui, fique à vontade aqui conosco, seja bem-vindo. Zezé também. Olha, a sessão para votar a cassação da prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, que estava prevista para acontecer ontem, foi adiada para a próxima segunda-feira, dia vinte e nove, às treze horas. O adiamento foi comunicado pelo presidente da Câmara, Eugênio do União Brasil, cerca de uma hora após o início da sessão. De acordo com o presidente da Câmara, os vereadores foram aconselhados pelo jurídico a remarcar a sessão para não acarretar nulidade no processo diante de uma afirmação da defesa de que não foram intimados. Segundo o presidente, a defesa apresentou e-mails afirmando que receberam a decisão da comissão processante, mas que não foram informados formalmente. Por meio de nota, a defesa de Flávia Pascoal, que é a prefeita, informou que a Câmara não os intimou. A advogada que representa a prefeita disse que adiariam a sessão para rever o processo e que imaginava que eles pretendam realizar a intimação de forma correta. A sessão estava prevista para começar às dezoito horas, mas teve início apenas às dezoito e trinta, com o plenário lotado. Houve filas do lado de fora da Câmara para aguardar aí os moradores que queriam assistir à votação. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil do município fizeram a segurança interna e externa do local, que começou agitada com discussão entre vereadores que votaram a favor e contra a abertura da comissão processante. Na abertura da sessão, o vereador Rogério Fridiani solicitou o adiamento da votação por cerceamento de defesa da prefeita. O pedido foi realizado ao som de vaias e também gritos de apoio ao plenário. Na sequência, houve um atrito que se prolongou durante alguns minutos entre Silvinho Brandão, que votou contra a abertura da comissão processante, e Júnior, que votou a favor da abertura. Eles discutiram com ataques pessoais envolvendo par e responsabilidade com trabalho. E aqui as imagens mostram, sem dúvida, que o plenário estava lotado e deve ter sido momentos desagradáveis com estas discussões que acabaram acontecendo. Então, ficou definido que será no próximo dia 29, o início da sessão, que pode culminar com ou não a cassação da prefeita de Ubatuba. Beleza, né? Merenda está aí onde ela estava envolvida, se eu não me engano. Exato. Mas está certo, viu? O cerceamento de defesa é complicado, é difícil, é dureza. Qualquer vírgula que fique para trás no processo, ele acaba contaminando a sentença lá na frente, a decisão lá na frente. A gente já viu acontecer isso a nível nacional e isso pode acontecer também a nível municipal. É necessário que todo o direito de defesa seja exercido por quem está sendo réu em determinada ação. Se ela não foi notificada, mesmo sabendo da situação, mas se ela não foi notificada oficialmente, não há que se marcar nada. Ela precisa seguir o rito normal. Mas a população gosta de sangue, né? Você vê? Tira uma dúvida, João. Tira uma dúvida. Eu também concordo com você no que você disse, né? Que toda liberdade, né? Todas as possibilidades precisam serem dadas para que você possa se defender. Agora, será que ela não foi um tanto quanto imprudente? Porque a partir do momento que ela pediu o adiamento da sessão, porque não foi notificada verbalmente, né? Será que se ela deixasse a sessão acontecer, não seria mais fácil depois para pedir a nulidade da sessão em virtude desse fato? Mas daí que aconteceria? Ela teria que esperar o tempo da justiça, né? Que a gente sabe que a justiça tem o tempo dela. Eu acredito piamente, piamente, que quando o processo do Celão em Guaratinguetá for avaliado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vão devolver o cargo a ele. Acredito piamente nisso aí. Só que quando isso vai acontecer? E se isso demorar e passar o mandato que termina no ano que vem, como é que faz? Existem alguns prejuízos que são irreparáveis. Será que ele não tem o direito de receber o que ele ficou parado sem receber? Financeiramente, talvez, mas é a questão política, né? A verdade é que no caso de Ubatuba, a prefeita tem que procurar administrar melhor a cidade. A cidade tá um lixo. Bom, sete horas mais treze minutos. Outra coisa que tem bonita em Ubatuba é a praia, né? Ó, verdade. Sete horas mais treze minutos, olha, Rindais Oliva pra você neste final de semana, hein? Carrão, carrão pra você, passe por lá. Inclusive, me parece que tinha uma vereadora em Ubatuba, e isso eu concordo com ela, que ela tava querendo proibir o fumo na praia. Não pode mais fumar na praia. Não vai poder. O cidadão que vai na praia em Ubatuba, ele vai ser proibido fazer o uso de cigarro. Agora, quem... Tomar caipirinha, uísque, cerveja, pode. Isso aí pode, porque ninguém, por exemplo, vai jogar caipirinha na areia, né? Agora, quem fuma, fica toda hora jogando uma bituca de cigarro na areia, né? Em vez do cidadão se matar sozinho, ele quer matar ele e os peixes junto. Aí fica jogando bituca de cigarro. Então, não vai ter. Me parece que essa vai ser a justificativa. Mas eu tenho uma solução pra isso aí, pra quem joga essa bituca lá. Ah, jogar no lixo. Pra matar, pra não matar os peixes. Daimermectino pros peixes, meu. Sete horas, quatorze minutos, olha, pra gente dar uma relaxada aqui. O cantor Sidney Magal, de setenta e dois anos. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Mas na verdade, o sangue dele... Passou mal durante um show no SESI de São José dos Campos, ontem, quinta-feira. A apresentação foi interrompida por cinquenta minutos após o início. A ambulância se aproximou do palco e Magal recebeu atendimento médico. Minutos depois, ele voltou ao microfone para interagir e acalmar a plateia. Disse, tudo tá bem, inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês, disse Magal, numa referência a um de seus maiores sucessos. A declaração foi seguida por aplausos, gritos eufóricos da plateia. Sidney Magal está em São José com o show Rádio do Magal. Então, portanto, nada de mais grave com o cantor Sidney Magal, com setenta e dois anos, e fez o sangue da rapaziada que estava lá, bem rapaziada, né? As pessoas de mais idade que curtem o Sidney Magal, é ferver ontem lá. Inclusive, com esse frio aí, eu quero saber daqui a pouco do doutor Regis aí, como é que fica. Muda o corpo, né? Muda o corpo, o corpo estala mais, os dedos estalam mais, parece que aumenta também o número de infarto, né? E com frio também, você fica com o dedo lá querendo mexer, 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 daí você vai clicando, 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 vai aparecendo os números também, né? É, os números. Subindo, subindo, de tanto que você clica mais. Olha, os números não mentem, viu? É, os números não mentem. Olha, deixa eu falar uma coisa que você estava comentando aí. Piquete vai investir um milhão e meio de reais numa tacada só, no tal piquetão lá, que eles vão fazer o rodeio estilo americano. Tomara que essa grana realmente retorne, né? Pra população, porque um milhão e meio de reais é realmente muita grana. Eu sou o Vitor, olha, faltam cinco dias para o fim do prazo da declaração do imposto de renda. E quando falamos em imposto de renda, falamos em nome de quem? Assessoria contábil José Luiz Nunes, atendendo toda a nossa região instantaneamente pelo seguinte telefone, 3133-5565, 3133-5565, de Guaratinguetá, pra toda nossa região. Aqui a Michele Bolsonaro, ela estava com um problema? O que que tem a Michele? Michele Bolsonaro recebe alta após sentir forte enxaqueca. É, dor de cabeça. É, né? Pra, 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 nem saber que ela estava no dói. Dor de cabeça é coisa que coloca na cabeça da gente. Exatamente. Você coloca na cabeça da gente. Tem certeza que alguns, eu vou até perguntar pro resto depois, por que que alguns sentem dor de cabeça e outros sentem enxaqueca? Tem diferença? A enxaqueca é a dor de cabeça crônica. Ah, crônica. Falei besteira, doutor? Ou não? É crônica, né? É, não falei besteira, não. Olha aqui, saiu de 17. Michele Bolsonaro recebeu alta hospitalar ontem, quinta-feira, após sentir mal-estar e ser levada para atendimento médico em Brasília. Ela passou mal na manhã de quinta-feira. A assessoria de imprensa do PL Mulher, do qual Michele é presidente, informou pela manhã que o estado de saúde era estável. Tomara que dê tudo certo, que ela possa aí se reestabelecer e nesse período de frio realmente acaba dando aí uns piripaque. Daqui a pouco o Régio conversa com a gente e dá mais detalhes a respeito também desse período que estamos vivendo mais frio nesta época. Sete e dezoito, vamos em intervalo e voltamos aqui conversando com o vice-prefeito de Guaratinguetá, também trazendo informações pra gente da área de saúde, da área da política, da área de obras também. Vamos bater um papo muito legal, super produtivo com o doutor Reis, daqui a pouquinho, logo após intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mixx, na Mira Notícia. Rota Segue, seladoria patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, seladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Segue é experiente, qualificada e treinada através de planejamento estratégico para segurança e seladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos. Atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato, Rota Segue, seladoria patrimonial. Doze nove sete quatro zero dois quarenta meia quatro. Se inscreva no canal da Mixx no YouTube, Rádio Mix cento e seis vírgula sete FM. Aposentados, pensionistas, vem fazer a festa. Alô aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de vinte anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das faixas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo, venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue três um dois oito dois 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 dois. Mix, mix. Muito carinho e tradição. Exames com prescrição. FG Laboratório. Matriz. Rua Môncio Orfilippo 325, fone 332-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Essa sua música é o hashtag CFM Brasil. Vinte e seis de maio é o dia do sorteio do Plano Muto Magic Central. São brindes como frutas, liquidificador, patedeira, sanduicheira, aquecedor, aspirador de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia dez de maio, o sorteio será uma TV Smart de quarenta e duas polegadas. Sou o Lúbito Magic Central com você em todos os momentos. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de vinte por cento do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até cinquenta por cento menores que um financiamento tradicional e uma parcela final, até quarenta por cento do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções, quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai, um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site Hyundai.com.br. Atenção, o prazo para declaração de imposto de renda acaba dia trinta e um deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. A assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone trinta e um trinta e três cinquenta e cinco sessenta e cinco. Trate com quem entende do assunto. A assessoria contábil José Luiz Nunes em Guaratinguetá e região. Curta Mix no Facebook facebook.com.br. Rádio Mix 4 lojas. Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix. A tira da notícia. Jornal da Mix. Oportunidade é aquela que bate na sua porta apenas uma vez. Eu estou falando da Hyundai Soliva e as oportunidades desse final de semana para a realização do sonho da sua família que é ter um carro novo na garagem e os da Hyundai são bonitos a beça. Olha aqui tá mandando mensagem pra nós o Everson da banca lá em Cruzeiro. O fofoqueiro. Ele mesmo. Entretanto o Everton além de fofoqueiro é uma pessoa que atua muito em prol da sociedade cruzeirense. João, estamos convidando vocês todos, Beto, Marco e João, para a caminhada inclusiva 2023 com o tema Inclusão Mudou o Meu Olhar. A caminhada vai acontecer às 10 horas da manhã, mas antes, às 8 horas, vai acontecer várias atividades para as crianças, palestras, contador de histórias, mágico e muito mais. Vai ser um grande prazer receber vocês aqui em Cruzeiro. Amanhã, sábado, a caminhada da inclusão. A inclusão mudou o meu olhar. Legal, obrigado, viu? Olha, são 7 horas 24 minutos, estamos aqui recebendo com muito prazer em nossos estúdios a presença mais uma vez do nosso vice-prefeito de Guaratinguetá, fisioterapeuta também, doutor Regis Yazumura, que conversa conosco a partir de agora. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marco Baracho, Beto Couto, João Vitor. Bom dia. Aqui eu me sinto em casa, que bom, às sextas-feiras que eu consigo vir aqui no programa, conversar com essa população maravilhosa de Guaratinguetá e região. Já quero começar mandando os abraços, que tem alguns amigos que estão na escuta aqui, o doutor Matheus Galhardo. Abraço, doutor. Ginecologista, nutrólogo. O Tiago, lá do bairro Santa Luzia, também tá nos acompanhando. Será que o senhor vai convencer o doutor Galhardo a entrar na política, doutor Regis? É, o Galhardo... Ele tem vontade. O Galhardo, o pai, eu acho que é mais difícil. O filho tá mais fácil. Tá mais fácil, é. Tá mais fácil. O Matheus é um amigo de infância, um grande, uma grande pessoa, um grande médico, né? Um grande estudioso. Temas, assim, relacionados à área dele, hormônio, ginecologia, obstetrícia, nutrólogo. Ele é mais propenso. Ele tem na veia dele aí algo aí político aí, quem sabe um futuro nome aí, grande amigo. Precisamos de pessoas assim. Com certeza. Matheus, seu pai, doutor Galhardo, a sua família, um beijo aí no coração. Quero mandar um abraço pro doutor Gustavo Aquino, médico neurocirurgião aqui de Guaratinguetá, um especialista em intervenção de dor. É uma especial... Ele... Esse médico trata qualquer dor. Sim. Ele pode vir no programa, é fantástico. Eu fiz uma palestra com ele agora recentemente. Ele é neurocirurgião e médico intervencionista da dor. Caramba. Ele atua em área urológica, neurológica. Qualquer dor? Qualquer dor. Caramba. E nós ficamos impressionados. Tinha um grupo de médicos e fisioterapeutas acompanhando a palestra dele. Então é o nome pra gente trazer. Doutor Luiz Otávio Renóta nos acompanhando. Será que esse doutor que você falou aí que cura qualquer dor, ele cura a dorzinha de cotovelo de alguns? Também. Esse aí picô de litio. Cura de cotovelo de cotovelo de picô de litio. O Marco Taracho cura. É porque é sexta-feira. Eu não curto. É senhor que cura qualquer dorzinha que cura dor de cotovelo de alguns? Cura. Cura. É chá de picão. Essa é mais difícil. Então, doutor Luiz Otávio Renó, médico do implante aí, do transplante. A doutora Maria Luiz, aquela dentista que vem, que tá nos acompanhando também. Sim, beleza. Olha só que audiência boa, né? Muito boa. Grande abraço a todos os amigos que nos acompanham hoje. Muito bem. Doutor Reze Azumura. Tô vendo aqui, olha, veja os problemas mais comuns desta época do ano mais fria. Resfriado comum, temos aqui gripes, pneumonia, sinusite, rinite, bronquite, otite, tudo isso relacionado ao frio, doutor? É, o frio, a mudança de temperatura, ela mexe todo com o nosso biológico, né? E sem dúvida. E agora, com esse tempo de estiagem, onde chove menos, né? Os vírus, bactérias, aí eles agem de uma maneira muito mais rápida e significativa e atingindo principalmente a área pulmonar. Então, as doenças respiratórias, elas são mais comuns agora, sem dúvida nenhuma. Uma boa dica já, eu falo porque trabalhei com fisioterapia respiratória, sou formado há mais de 20 anos, no começo da minha carreira, eu trabalhei muito na fisioterapia respiratória. Orientar os pais, né? A colocar uma toalha úmida no quarto, aquele vaporizador, pra dar uma umidificada, isso melhora bastante. Funciona mesmo? Funciona bastante, né? Na minha casa, a gente faz guaratinha tá sem chuva há quantos dias? É verdade. Veja a umidade do ar, quanto ela está nesse momento, né? Aí sobe a poeira, que é muito normal, enfim, os vírus e bactérias agradecem, né? Então, umidificar o ambiente já ajuda bastante. Existem exercícios respiratórios pra isso e a grande característica do inverno é a prevenção, né? Quando a gente fala em inverno, o que que acontece? No verão a gente sua, correto? A gente tá suando o tempo todo, se hidratando mais e quando chega o inverno, infelizmente, a gente não adota a mesma postura. A gente acaba retendo mais líquidos. A gente come muito mais comida gordurosa, comida salgada e aí... Faz menos exercício. Geralmente se faz menos exercício. Então, pela questão de você ter uma sudorese diminuída, né? Isso faz acumular líquido no seu corpo e pode acontecer as doenças cardiológicas oportunistas também, como o infarto do miocárdio. Nessa época, os infartos aumentam, né? Aumentam. Você sempre vai ouvir falar, no começo do inverno, né? Fulano de tal morreu, chegou... Você vai ver agora em junho, julho... Aparece, né? Na verdade, é isso que eu acabei de falar, né? Você acaba no inverno retendo mais líquido, seu coração trabalha muito mais, você sua menos, né? E já existem vários artigos... As nossas artérias, elas se consistem mais? É, no frio acontece a vasoconstricção, né? Os vasos sanguíneos, eles constringem mais, né? E no verão, uma vasodilatação. Então, esses fenômenos estão relacionados, sim, a vasoconstrição, vasodilatação, mas também a retenção líquida. Líquida. Por isso que no inverno você tem que tomar água, você tem que fazer atividade física, você precisa estar mantendo aí uma boa sudorese, né? Você precisa suar. O Bento fez uma pergunta aqui fora do ar pra mim, antes do senhor chegar, doutor Regis. Ele disse, ah, por que será que no frio a gente estrala mais os dedos? Acontece isso? Tem alguma afirmação científica ou não? Bom, eu não conheço essa relação direta com o frio e o aumento da crepitação nas articulações, né? Como você estalar sozinho, você tá falando, ou voluntariamente? Provocar. Porra, se você dá uma aqui, ó. Na verdade... Eu estalo toda hora. Estalar o dedo, eu já vi, sim. Isso aí é problema de juntas, viu? É, problema de juntas. Isso aí é ansiedade, né? É ansiedade também. É, o estalar o dedo, eu já vi algumas explicações técnicas em relação a isso, que é ar que permanece dentro da articulação e a hora que você faz a manobra, ela crepita e o osso bate com o osso pro osso. Agora, Beto, sinceramente, relacionar ao aumento de crepitação voluntária, né, que são os estalidos no frio, eu desconheço. Eu desconheço. Não tem uma... É, eu até vou procurar saber e a gente pode tá trazendo aí no... Mas faz mal ficar estalando os dedos? Não é bom, porque você causa lesão na cartilagem. Todas as juntas do corpo, as articulações, elas... Nós temos cartilagens. A cartilagem tem um papel importantíssimo de evitar com que um osso encoste no outro osso. E quando a gente tá com sobrepeso, a gente faz movimentos repetitivos, há um desgaste maior e mais precoce dessa cartilagem. As doenças reumáticas, artrite reumatóide, artrose, é uma perda dessa cartilagem. E o osso, ele vai passando a encostar um no outro. E quando isso acontece, vai formando calos, ossos ali, vai engrossando as articulações. Então ficar estalando não é interessante. E quando você vira a cabeça assim, estala pra lá, estala pra cá, faz mal também? Também. Chama auto-manobra, né? A pessoa ela faz os estalos. Então, dependendo como é feito, é complicado. Você pode estar levando a lesão. Por isso, é sempre importante a orientação de um profissional. Hoje nós temos o colágeno tipo 2, que é muito falado, difundido. Pode ser prescrito por nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos. O colágeno tipo 2 não é remédio. É um suplemento alimentar que ele ajuda na boa manutenção da cartilagem. Porque a cartilagem no nosso corpo, ela recebe pouca vascularização. Por isso, ela não renova. Se alguém falar, ah, a cartilagem renova. É uma inverdade. Porque senão a artrose teria a cura. A artrose é caracterizada pela perda da cartilagem e osso com osso, né? Senão não precisaríamos levar um paciente com uma prótese de quadril, prótese de joelho. Então, o colágeno tipo 2, os bons hábitos, o alongamento, se manter num peso ideal, são preventivos, tá? Eles não deixam acelerar o processo de desgaste. Então, um dos tratamentos pra isso, Beto, é o uso do colágeno tipo 2. Ô, Red, nós estamos vivendo esse período mais frio, né? E falamos aqui em relação aí a pneumonia, sinusite, gripe, coisa e tal. A vacina contra a gripe, ela é importante que todos possam tomar? Sim. Ela inibe bastante? Ela deixa você de ficar gripado ou diminui os sintomas? O que que acaba acontecendo no organismo? A vacina da gripe especial, todo começo, pouco antes do inverno, eu e a minha família tomamos, né? Ela é importante porque você tá colocando ali, né? Um vírus, mas um vírus que não vai te atacar, um vírus morto, vamos dizer assim, pra população entender. E seu corpo vai começar a criar imunidade contra esses vírus. Há uma pesquisa muito grande feita pra saber qual vírus vai atuar em junho, no inverno de dois mil e vinte e três. E aí são feitas, então, as vacinas em cima disso. Hoje, na rede particular, eles incluem alguma outra mais variante, né? Que cobre um pouco mais, mas a vacina pra gripe é extremamente importante. evita, sim, sem dúvida nenhuma. E a nossa adesão tá baixa. Eu falei com a secretária Maristela. Aliás, amanhã vai ter uma vacinação gratuita na praça, né, João? Amanhã, a partir das oito da manhã até o meio-dia, a equipe da Secretaria de Saúde com vacina de graça na praça. De graça na praça. De graça na praça. Ô, Regis, aqui o ouvinte tá perguntando sobre o Mocotó. Deixa eu buscar a mensagem dele aqui. É o Roger, eu não vou conseguir abrir. Ele tava perguntando sobre o Mocotó, o senhor que disse sobre colágeno. Ele só é gostoso ou ele também é nutritivo? Bom, vamos lá. Dica-se de passagem, Mocotó não é gostoso. Alguns alimentos, eu adoro, eles possuem o colágeno, né? O pessoal fala o pé da galinha. Entendi. Mocotó, geleia de Mocotó. Mas se você for numa farmácia de manipulação, pedir pra manipular um comprimidinho ali, que tem uma quantidade muito maior de colágeno, você toma e nem sente. É isso aí. E a gelatina, a gelatina também. Tem, mas é quantidades muito pequenas, viu, Beto? Então, o ideal mesmo, desde os 40 anos, eu tomo colágeno tipo 2. Se eu passei a tomar, por indicação do meu padrinho médico, o doutor Rafael Cortez. Ah, o doutor Rafael tá sumindo, né? Depois que ele perdeu o filho, né? Ele não conseguiu se levantar totalmente. Nem tive contato depois, assim, mais pessoal com ele, depois que ele perdeu o filho. O Rafael é meu padrinho, não sei se vocês sabem, né? Sim, claro, claro. Então, a gente se fala aí a cada dois, três dias, por vídeo, já tivemos presente, mas ele e a Lu, né? A esposa, depois da morte do Cadu, foi realmente... Chocante, né? É. Ninguém esperava. É, ele teve um infarto dentro de um avião, não é isso? Não. É, o filho dele, ele era repórter, né? É. Jornalista, ele era do Cadu Cortez, fazia Sport TV, era esportivo. É, esportivo. Ele voltando da Argentina, num jogo do Palmeiras, e eu não lembro contra quem, ele teve um infarto no avião, e ele veio a óbito dentro do avião. Coincidência ou estar dentro do avião, em altitude, sob pressão, pode alterar o corpo, como o frio também altera, doutor? Pode, sem dúvida nenhuma, as mudanças de altitude interferem diretamente. Tanto o paciente que tem problema vascular, toma um remédio chamado Marevan, ele tem que comunicar ao seu médico que ele vai, é, voar, pra ver se o médico, se ele tá apto ou não. É o vascular, justamente por causa disso, deslocamento de trombo, trombose, né? É um perigo mesmo. Nesse período mais, é, de frio, doutor, é, é um tanto quanto preocupante pessoas que tenham problema, de repente, é, de, de respiração, de pulmão, coisa e tal, problema de coração, é, irem para pontos mais altos, tipo Campos do Jordão, ou locais mais altos, serra, coisa e tal, é, é, é um tanto quanto perigoso ou não? É, toda vez que você sobe de altitude, você diminui o índice de oxigênio, né? Então, é uma rarefação, então você tem uma diminuição do, do oxigênio. Então, quanto mais alto, mais difícil se torna aí o processo da mecânica respiratória, né? O grande segredo da, da respiração é a troca gasosa que acontece nos alvéolos, né? Do O2 pelo CO2. Então, quanto você está em altitude maior, você aumenta os níveis de CO2 e diminui o oxigênio. Então, as altitudes realmente podem ser um problema para quem sofre de problema respiratório. E como nós estamos chegando no inverno, e esse tema foi providencial, é que a gente nem ia falar disso, né? Então, eu tenho certeza que tudo é providencial, é importante a gente se preparar de uma forma respiratória, né? Respiratoriamente falando, de uma forma adequada. Isso vai desde hidratação, exercícios respiratórios, pro paciente meu que é tabagista, pro meu paciente que é idoso, eu sempre prescrevo, Beto e Marcos, o Respiron. É um aparelhinho, tem três bolinhas, né? É um exercitador, um incentivador respiratório, onde a gente consegue graduar os níveis ali, através daquelas bolinhas, e o paciente passa a fazer exercícios respiratórios. Então, é incrível, o paciente asmático, o paciente que tem bronquite, uma crise de bronquite dura três meses. Imagina, ele tomando corticórdia, é três meses, uma crise de bronquite, dois a três meses. Com esses exercícios respiratórios, há uma diminuição desse tempo, né? De crise, há uma melhora do quadro de asma, é claro, nós temos o bronco espasmo, nós temos todo um problema, uma mecânica respiratória envolvida nisso, mas com o exercício respiratório, uma boa hidratação, você consegue melhorar muito. E um dos relatos que a gente tem de familiar, de paciente que começou o trabalho respiratório, são a diminuição dos roncos também, né? Durante o sono. É incrível, né? Você respira melhor, inibe, você roncar. É, respira melhor. A mecânica respiratória tem todo um processo, né? Os músculos intercostais internos, alça de balde ao movimento, que o diafragma faz, você respira muito melhor. Claro, alguns pacientes, há indicação do CEPAP, que é aquela máscara, mas isso é um assunto. Bom, pra um próximo programa. Já tá vindo uma aguinha já. É, eu tô com uma tosse seca aqui hoje, ó. Eles foram até comprar uma água ali pra mim. Mas o ouvinte que quiser interagir sobre dor, hérnia de disco, hoje o programa pode ser voltado pra saúde aí, viu? Tamo à disposição. Muito bem, agora são exatamente sete horas mais trinta e nove minutos, é, lembrando, sem dúvida nenhuma, da grande promoção da Hyundai Soliva. Aqui o Hugo, doutor Hugo, advogado, ele fala aqui com a gente. Por que tuberculoso ir para Campos do Jordão? Pra ficar isolado, pra ficar bem longe. Tinha assim, pensa máxima antes, né? Na verdade, a doutora Heloísa, eu já vi falar alguma coisa em relação aqui no programa mesmo. Doutora Heloísa Bazareri, ouvinte nossa. Minha amiga do coração. Eu gosto muito da doutora. A doutora, você não gosta da amiga do coração, não. Do pulmão. Amiga do pulmão. Amiga do peito. Ela cuida dos tuberculososos aqui de Guaratinguetá, a recuperação. Ô Regis, é. Por quê? Ah, perdão. Grande abraço pro doutor Hugo. Eu brinco com o doutor Hugo, ele frequentava aeronáutica na nossa época de infância, eu via aquele cara de dois metros de altura, falava, nossa, eu falava pro meu pai que eu queria ser igual o doutor Hugo. É, porque na época era o Hugo. Não, mas eu acho que você tá fazendo confusão, não é o Hugo delegado, não. É o Hugo advogado. Ô, perdão. É o outro. Você vai já deixar um abraço pro Hugo advogado e o Hugo delegado. E é grandão, que é grandão. Que é grandão. Então, é, 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 essa, a tuberculose, ela recebe uma especificação, né, no tratamento. Até Hugo, eu prefiro que a doutora Heloísa, se tiver nos ouvindo, possa nos falar com mais propriedade em relação aí ao tratamento de cidades com alta altitude aí pro tratamento da tuberculose. Doutora Heloísa, me socorre aí. Beleza. Nós que temos, agora eu me incluo nisso, nós que temos pinos e placas, quando quebra perna, quebra algum outro osso do corpo, quando há mudança do clima, tem uma dorzinha diferente ali. Isso é psicológico, doutor, ou isso é realmente fisiológico? Aí, João, essa pergunta já vem pra minha área. Agora eu tenho vontade. Sua perna tá doendo, João? Não está doendo, mas ela está diferente. Tá diferente? Quando ocorre uma fratura e, às vezes, precisa fazer a fixação da fratura com placa, parafuso, lizarove, sabe aquela gaiola que vocês já viram? É o fixador. E quando precisa permanecer esse pino, essa placa, esse parafuso, realmente, é o mesmo mecanismo que nós falamos da dilatação e da constrição. No calor, há uma dilatação mínima nesse material e no frio também. Então, como ali tem muita terminação nervosa, nervos que dão sensibilidade, é comum, sim, no começo do inverno, a pessoa ter essa dor. Até esse médico intervencionista da dor, ele trata essa dor, dor fantasma, o paciente que precisou amputar uma perna, por exemplo, Beto, você pode falar pra gente com propriedade. Tem dor fantasma. Você tem a dor fantasma. Esse médico intervencionista. Às vezes, coça o pé, vai, que pé? É. E seu cérebro não sabe. Olha, doutor, vamos convidar, como é o nome dele? Doutor Gustavo Aquino. Doutor Gustavo, vamos convidá-lo, sabe por quê, Marco? Olha só pra você... Eu quero que ele explique pra mim se tem cura a dor de cotovelo. Mas agora eu vou te falar uma coisa que vai deixar você com uma pulga atrás da orelha danada. Pode parecer teoria da conspiração, Zé, mas não é. O Elon Musk, ele tá fazendo o tal de Neuralink, que é um chip que implanta no cérebro e consegue reativar partes do corpo. Ontem, eu vi uma matéria super séria falando sobre um cidadão que não tinha mais o movimento das pernas e ele andou normalmente depois da aplicação desse chip no cérebro. Aí vem o seguinte, você já assistiu o filme do Exterminador do Futuro? Você vai deixar colocar um chip no seu cérebro? De repente, em determinado momento, Vladimir Putin aperta um botão lá e todo mundo vira robozinho dele, entendeu? Mas, entretanto, todavia, já existe uma tecnologia que vai ser implantada no cérebro do cidadão pra ele poder andar novamente. E daí? Você deixaria implantar um cérebro no seu chip, ou melhor, um chip no seu cérebro? Aí é difícil, né? A gente não sabe o que que vai acontecer. Muito bem, sete horas quarenta e três minutos, João, rápido intervalo comercial, a gente volta já já, vamos inverter um pouco aqui as perguntas, deixa eu ver quem tá interagindo aqui conosco. Eu tenho a angústia de Jesus, eu quero deixar o meu agradecimento, João, de forma pública, a assessoria do senhor José Luiz Nunes, fui atendida por ele e atendimento nota mil, tá dizendo? O Jorge Macedo, ele fala conosco de Tabatinga, Altos Solimões, essa é a internet, obrigado, Jorge. O Piteco Silva, João, manda um abraço e um bom dia pro Regis, tá aqui. O Marcelo Ferraz, também fazendo contato conosco, muito obrigado. E vamos juntos, porque ainda tem muita informação. E aqui interagindo comigo também ainda está o Luiz Fernando Miguel, ele diz, bom dia, mando um abraço ao meu amigo Regis, que sempre é atuante em todas as áreas do nosso município, em nome da arquidiocese, agradeço pelo grande suporte na organização da festa do povo de Deus, que vai acontecer em 11 de junho, no recinto de exposições, com o show do Frei Gilson e muito mais. Tamo junto, Regis, aqui é o Luiz Fernando Miguel. Daqui a pouco, vamos falar a respeito também desta grande festividade que vai acontecer aqui. E o doutor Hugo diz, no meu tempo, o homem de seis milhões de dólares já usava um chip. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco, voltamos ao Jornal da Viense, na mira de notícia. Aposentados e pensionistas, em você irá festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de vinte anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das faixas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo, venha para o lugar certo, venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado, ou então ligue 3128-2222. Muito carinho e tradição, exames com prescrição, fui do que você, sei o que faz a visão, fui do que você, laboratório FG Laboratório, matriz, rua Múncio Filipe 325, fone 332-4548, e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim, recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de vinte por cento do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até cinquenta por cento menores que um financiamento tradicional, e uma parcela final, até quarenta por cento do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções, quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias H&B, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai, um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site Hyundai.com.br. Cento e seis ponto sete. Vinte e seis de maio é o dia do sorteio do plano mútuo Magic Central. São brindes como frutas, liquidificador, patedeira, sanduicheira, aquecedor, aspiradora de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia dez de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. Sou Lúbito, mestre central, com você em todos os momentos. A Mix no Tik Tok, arroba a rádio Mix cento e seis ponto sete. É mega para o coração É mega para toda família A mega farma é tudo bom É mega nos pretos bons É mega nos repontos também E enquanto você precisar Eu estava em sua saúde Quatro lojas Centro Pedregulho, Jardim do Vale e JK 106.7 Atenção, o prazo para a declaração de imposto de renda Acaba dia 31 deste mês A declaração é obrigatória E você pode ter seu CPF suspenso Fique atento A assessoria contábil José Luiz Nunes Acompanha você e sua empresa Para que os impostos de renda Sejam feitos de maneira correta E dentro do prazo A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone 3133 5565 Trate com quem entende do assunto A assessoria contábil José Luiz Nunes Em Guaratinguetá E região Você está ouvindo o Jornal News Na Mira da Notícia Muito bem, sete horas e quarenta e oito minutos É uma passadinha na Hyundai Soliva Hoje e amanhã A linha parecida, viu? Na Avenida Padroeira do Brasil Você vai encontrar lá o HB20 O HB20 também sedã E ainda o Creta Com condições especiais Para você sair de carro Novinho, novinho E ainda com o tanque cheio E também toda a documentação Por conta da Hyundai Soliva Em aparecida Não perca esta oportunidade É um grande passo Para você conseguir comprar o seu carro Com todas as condições especiais Que só a Hyundai Soliva Oferece para você Neste final de semana Doutor Reis Aqui o nosso amigo Zé Newton Passinho Está mandando um abraço Para o senhor também O Zé Newton Zé Newton, grande irmão Zé Newton Esse aí pode Caminha todo dia É importante caminhar A caminhada é aeróbica A gente respira Vai para frente, vai para trás Olha que antes da gente entrar nesse assunto Deixa eu dar um recado aqui Para os amantes Para quem ama Para quem gosta mesmo Sabe do que? De churrasco, minha gente Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Final de semana E eu quero te convidar Para conhecer a Casa do Churrasco Fica na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin É o merchan, Beto Quase em frente Ao supermercado Colinas Eu faço o merchan mesmo Porque eles merecem É delicioso É comer a carninha Quero indicar para você Beto, Marco E ouvinte do nosso programa O combo que eles tem lá De cupim Pim do boi mesmo É delicioso 99743 3811 99747 3811 Vou repetir, tá bom? 99747 3811 Para Casa do Churrasco Na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin Muito bem São sete horas Mais cinquenta minutos Regis Aproveitando aqui A participação do Luiz Fernando Miguel Falando a respeito Da festa do povo de Deus Que vai acontecer Em onze de junho No recinto de exposições Fala um pouquinho mais Para a gente A respeito deste grande evento Que tem uma expectativa muito grande De receber um público Também muito grande Aqui em Guaratinguetá Bom, vamos lá Luiz Miguel Um grande abraço Meu querido Um abraço para o Padre Léo Também Que é um dos organizadores Dessa festa A festa do povo de Deus Ela começou com o Dom Damasceno Alguns anos atrás De uma forma mais tímida E ao longo dos anos Essa festa foi crescendo E no ano passado Nós resolvemos fazer algo maior Nós a igreja Em apoio Nosso Regis Pessoa física Regis cristão E fizemos a festa do povo de Deus No recinto de exposições Com a presença do Padre Marcelo Rossi Sim É um público gigantesco Acho que tinha mais de dez mil pessoas Lá no recinto de exposições E esse ano Com o apoio do Frei Hans Convidamos o Frei Gilson O famoso Frei Gilson Que tem um público Tanto católico Quanto os irmãos evangélicos Também acompanham o Frei Gilson Para a gente na madrugada Uma pessoa fazer live de madrugada Com cento e cinquenta mil Duzentas mil pessoas De madrugada Chegamos a trezentas mil pessoas Acompanhando a oração E o Frei Gilson vai Gente, um dia onze dos seis Agora nos recintos de exposições Em Guaratinga Vamos ter uma programação Que começa cedo Até a noite Com a finalização do show Do Frei Gilson Esse ano eu vou ter a honra De estar tocando Vou tocar lá junto também Vou cantar Na missa Enfim Que vai ser celebrada Pelo Dom Orlando Aqui de Aparecida E é uma data especial Expectativa de público Em torno de vinte mil pessoas Vinte mil pessoas Inclusive até caravanas de fora Já estão entrando em contato Aqui com a gente Com a Arquidiocese Com o padre Até com a aventura Público equivalente ao carnaval O Rez Deixa eu A partir dessa informação Que você nos traz Você é vice-prefeito Tem as suas pretensões políticas O recinto de exposições Não tinha que ser De repente Privatizado Ou tentar trazer Algumas inovações Para o recinto de exposições Nós temos uma vitrine A céu aberto Na maior rodovia Que corta o nosso país Que é a rodovia Presidente Dutra Ali na cara Da Presidente Dutra E como você disse agora Vinte mil pessoas E a gente sabe Que ali cabe tudo isso Não estava na hora De pensar em alguma coisa Em inovação No recinto de exposições Bom, o recinto Tem um potencial Fantástico A localização Nem se fala Saiu da Dutra Não estou direito Um estacionamento Muito fácil Ali de chegar De estacionar Enfim Ô Beto Ô Marcos Eu acho que é uma Algo que você deveria pensar Porque a gente não tem Recurso financeiro Eu acho que não pode O que? O recinto Se Mudar Porque foi doação Aquilo lá É, tem que ver Tudo isso aí também A documentação Mas eu acho que teria Que ter uma motivação maior No recinto de exposições Para que a gente tivesse Mais eventos Como tínhamos no passado Tínhamos lá Vários e vários eventos Inclusive nós vamos dar Uma notícia boa Daqui uns dias aí Que é a Expo Guará Isso E também está de volta Inclusive até Lá no Festival do Arroz Eu estive com o Soliva lá E a gente conheceu Grupos de motocicleta Grupos assim De pessoas muito organizadas Que querem fazer parte Também da Expo Guará Trazer clube de moto Durante o dia Enfim Nós vamos somar muito aí Com os parceiros E fazer uma grande festa Então vai ter em breve Agora as reuniões Para a gente começar A discutir o assunto Deixa eu dar um recado Aqui do meu amigo Anderson Ele está dizendo Olha agora Nesse final de semana Dia 27 Tem São Paulo e Goiás Em São Paulo É para o Murumbi E se você quiser participar Aqui da caravana Entre em contato com ele Tá bom 991-33-3610 Tá É sábado O jogo às nove da noite Saída aqui de Guaratinguetá Estas informações Com o Anderson 991-33-3610 João Você que é São Paulino Se quiser embarcar nessa É uma boa Tá bom Vão sair hoje Não Vão sair hoje Não É sábado Ah não Porque eles vão de ônibus É vão de ônibus Não começa com palhaçada É de ônibus O doutor Gustavo Aquino Está numa cirurgia O louco agora É Ele fala Caramba Com o maior prazer Doutor um abraço Vira para a câmera Pode Não pode Não pode A mãe não está aparecendo A cara da pessoa Não pode Não pode Estão colocando aí Algo no cérebro Ele é Mas não é um micro-x Ele mandou essa foto Agora para você Para o Gustavo Aquino Caramba Estou entrando em cirurgia agora Abração Perguntou que de hora Ele vem aqui Beleza Vou fazer um contato com ele Doutor Nós teremos em Guaratinguetá A realização De um evento muito importante Nossa é mesmo Estamos no mês de maio A caminhada contra o abuso sexual infantil Em Guaratinguetá Por favor doutor Primeiro quero saudar o Marcos Evangelista Secretário da Ciência Social E toda a sua equipe Que está organizando esse evento Vai ser sábado agora Beto, Marco, Baracho A Secretaria de Assistência Social Vai realizar a caminhada Juntos Somos Um Olha só que tema legal No combate ao abuso E a exploração sexual De crianças e adolescentes A concentração vai ser Oito e meia da manhã Na Avenida Presidente Vargas E vamos caminhando Em direção A Praça Conselheiro Rodrigues Alves Então gente Agora nesse sábado Nós temos um compromisso Nós precisamos levar adiante Precisamos noticiar Nós precisamos informar As nossas crianças Publicizar Exatamente Então nós temos a camiseta aqui do evento Presta a camiseta Daqui a pouco também Eu fiz questão de gravar esse vídeo Aqui na Máxima FM Que é grande parceira de Guaratinguetá Pra que a gente possa Todos juntos Entrar nessa luta Contra a exploração sexual De crianças e adolescentes Muito bem Repete pra gente Então sábado Sábado dia 27 agora Concentração Manhã Manhã Presidente Vargas Essa camiseta como é que faz? Ela será vendida? Será doada? Como é que é? Acho que essa é da organização Da organização Se algum de vocês Já mostrou pra câmera, Marco Bairro? Já, mas vira outra vez aí Se algum de vocês for Eu quero presentear essa camisa Se o João Vitor for Olha, escute e proteja É preciso, sem dúvida nenhuma A gente publicizar isso Para que a gente possa De uma certa maneira Combater, né? Isso que acaba acontecendo Principalmente com as nossas crianças Esses abusos Que acabam acontecendo Com as nossas crianças Doutor Regis 7 e 56 Como é que tá a luta política Doutor Regis? Continua ainda firme e forte ou não? Continuo firme e forte É? Tá que nem um avião? É, graças a Deus Tudo indo muito bem E eu quero deixar muito claro Que nós temos um líder Que comanda tudo isso É o prefeito Marcos Oliva O qual eu devo muito respeito Muita admiração E a gente tá trabalhando Nós já colocamos Nosso nome à prova Como um dos Prés-candidatos Do nosso grupo Várias inquéritos Saindo aí Várias pesquisas Já saindo Não vou falar de resultados Por causa da justiça eleitoral O senhor tem acompanhado Essas inquéritos Tem acompanhado Certo Enfim Tá tudo Batendo mais ou menos Igual Nessas pesquisas Enquentes Então nós estamos No caminho certo Nosso grupo vai indicar Agora em breve Os nomes Dois do grupo Enfim Não sei como vai ser Mas o meu nome Tá aí Eu já coloquei à disposição E nós temos um líder Então nós respeitando Esse líder Que é o Marcos Oliva Em breve nós vamos Tá aí Como já fez o candidato Júnior Filipe Já se colocou Como pré-candidato Nós vamos também Do nosso grupo Falar É sim E começar O senhor acredita Que deveremos ter Quantos candidatos A prefeito Nas próximas eleições Na sua opinião Olha eu acredito Que três a princípio Três Seria no caso Um do grupo Do Soliva O Júnior Que já se colocou E o PT E o PT Você acha que Não viria mais Ninguém de outro partido Pela caminhada Que a gente escuta O Zunzum Eu a princípio Acredito que só virá Três Três candidatos É o que eu acredito É bom três Ou seria melhor O aumento De candidatos Bom Tem a situação Quem está na máquina Quanto mais candidatos Às vezes é melhor Então E nós estamos na máquina Eu acho que isso Não tem nada a ver Cada um tem que fazer O seu trabalho Tem que vender A sua proposta A população tem que conhecer Quem é quem Na verdade Porque afinal de contas Vamos colocar o destino Da nossa cidade Nas mãos Durante quatro anos Nos próximos quatro anos Há mais Um político Graças a Deus E não é Puxação de saco aqui Tivemos a grata satisfação De estarmos Nas mãos Do prefeito Soliva E na sua mão Durante esses oito anos Onde Guaratinguetá Deu um pulo Deu um salto De desenvolvimento Não há Em hipótese alguma Eu nunca ouvi Nem cafezinho Nem zum 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 Nenhum tipo de levantamento De qualquer coisa errada Que possa ter acontecido Aqui em Guaratinguetá Então tudo isso Nos dá Sem dúvida nenhuma O pensamento De que temos que Ir para um caminho certo Novamente No sentido de escolhermos Alguém que a gente Realmente confia Em alguém que possa Nos trazer um desenvolvimento Para Guaratinguetá Todos os candidatos São muito bem-vindos É preciso que cada cidadão Analise da melhor maneira possível E depois No dia certo Vá na UNA E digite o número daquele Que ele entenda Que seja melhor Para administrar A nossa cidade Essa história aí De todos os candidatos Sejam bem-vindos É bonito mesmo Mas na minha casa Nem todos os candidatos São bem-vindos não Tem gente aí Que eu não quero Que passe nem na calçada Da minha casa Oito horas em ponto O dia mais bonito Da semana Sexta-feira Não adianta Não adianta Não adianta Eu vou falar Que não é Roberto Não adianta É muita cafeína Oito horas da manhã Em ponto Repito O melhor dia da semana Sexta-feira Doutor Bom dia para o senhor Bom final de semana Tá Aqui deixa eu ver Quem está interagindo No finalzinho Com a gente aqui Deixa eu ver o nome Mas não dá Nem o nome Não tem nem o nome É um cidadão aqui Parabéns Rezes Azumura Nós de São José dos Campos Juntos com você Torcemos por você Rezes Azumura Mas não tem o nome Do cidadão aqui Não me colocou o nome aqui Que bom São José Audiência aí Obrigado Não sei Quem sabe Ainda coloco o nome aqui Para a gente poder Descobrir Quem é Mas não está chegando A informação E nós temos que ir embora Ah é o professor Fabrício Tá Ok Beleza Rezes Bom dia a você Bom final de semana E até a próxima Até a próxima Que Deus abençoe Ótimo final de semana Para todos Legal Não vai falar E que as coisas boas Aconteçam Não é assim Escuta aí Escuta aí Bom final de semana Para vocês Tudo de bom Não perca a promoção Da Hyundai Soliva Hoje e amanhã Ali na Avenida Padroeira Do Brasil Tá bom E nós estaremos de volta Na segunda-feira Aqui no Jornalismo Da Rádio Mix FM Forte abraço Até lá E que as coisas boas Aconteçam Você ouviu Todos os sucessos Da Mix Super Mix A qualquer momento Aqui na Mix E ai reo Então Ai em Amém Aqui em Ya em